Cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Quai, seu app de vídeos curtos